Alô, alô, muito boa noite a todos, você que tá no YouTube agora rapaziada, lembrando você que assistiu nossas livezinhas ao vivo, nós estamos online todos os dias no TikTok, então vai lá no TikTok Idiotice Limitada que você vai poder nos assistir todos os dias ao vivo e aí depois de um dia a gente posta a livezinha no YouTube, então deixa o likezão, inscreva-se no canal e é isso aí meus parceiros. Vamos aqui para a Playtale Innocence, salve Beto Brau, seja muito bem-vindo meu parceiro, sinta-se em casa menino Bebeto. Vamos jogar esse joguinho aqui rapaziada, que ele tá insano, e lembrando hoje dia 6 do 11, daqui 15 minutos já vai ser dia 7, o que significa que daqui alguns minutinhos já vai ser dia 9, daqui alguns diazinhos né, e daí nós já vamos começar com o menino God of War, muito que insano, salve salve galerinha que tá entrando aí na livezinha, valeu mesmo todo mundo que tá chegando, que tá entrando para nos assistirmos. E aí tá aqui no meio do negócio do culto aqui velho. Ali tá bonito e tá estranho, eu coloquei no meu último vídeo o título ali rapaziada, que tá igual o Midsommar, e tá igual o Midsommar esse aqui velho, tá desconfortável, eu acho muito legal esse negócio de você mesclar o terror, sem terror, não tem aquela atmosfera de terror, é um lugar ensolarado, é um lugar bonito, florido, mas que tem aquele desconforto que o terror tem assim, aquele tá errado alguma coisa, e é isso aqui que eu sinto no jogo aqui velho, os bagulhos desconfortáveis, é esquisito, pode falar que não, mas é esquisito. E o nosso objetivo é chegar lá em cima, achar esse dito culto e fazer o bagulho ficar louco rapaziada. Então pôr pra cima aqui, agora deu pra ver que deu uma diminuída na quantidade de guardas. Ó, a cerimônia vai começar em breve, olha os atentos. Salve, salve Nicolás Kaeli, vou até pausar o joguinho aqui que é pra mandar o salve pro menino Nicolás e pro menino Kaeli, mandou curtidas pra nós, lembrando galerinha que tá acompanhando, manda muita curtida aí, que é pra... O que que acontece meus parceiros? Quanto mais curtida tiver na live, o TikTok recomenda mais a live, porque ele falou, os caras tão curtindo o bagulho, e manda pra outras pessoas virem aqui, e assim é uma corrente de solidariedade para pessoas humanas nos ajudarem a assistirem a livezinha. Nicolás, um abração pra você velho, que Deus abençoe, ilumine toda a sua família aí meu parceiro, um abração mesmo aí a nós, Lucasão, tudo de melhor meu parceiro, Lucas gente boa demais velho, o Lucas é insano meu parceiro, olha agora, tá entupido de guardinhas hein parceiro, partner, partners, partners, tá entupido de guardinha, partners, essa mulher é um tsunami aqui não tem ninguém não, o bagulho é ir na maciota rapaziada, o bagulho é usar as nossas habilidades aqui de pessoas, aqui não tem ninguém não, o bagulho é ir na maciota rapaziada, o bagulho é usar as nossas habilidades aqui de pessoas, que andam escondidas, ó, mas até aqui tudo bem rapaziada, eu tô achando que nós estamos indo melhor do que eu achei que nós iria irmos, ó, aqui tem um cara já, e o ruim é que não dá pra nós matar a pessoa aqui, então você tem que ir, e eu tô curioso pra ver como que vai ser esse culto, velho, e o Nicolazão comentou aqui, ó, você tá no início ou você já jogou bastante, eu devo tá, Nicolazão, com mais ou menos ali umas 12, 13 horas de jogo, velho, eu acho que toda metade, pra frente, ali metade do joguinho já foi, mas ainda tem bastante coisa pra gente ver, tem muita coisa que a gente não descobriu ainda, Lucas, tipo, a questão de, o que que é esse culto, o que que é esse pessoal que é da vida, e quero mandar um abração gigantesco para meu amigo Leazin76, salve, salve menino Lea, salve, salve meninozinho, e de volta, rapaz, de volta, de volta, parece bichona, desculpa, as bichonas, não é, não é, desculpa, o preconceito gigante com que eu agi nesse momento, mas a palavra de parece de um sotaque que eu não estou acostumado a falar, então de volta Leazin, valeu mesmo aí pela moral, é o Misael, salve Misael, valeu mesmo meu parceiro, e obrigado aí pelas curtidas, um abração aí pra você, meu amigão, Deus abençoe, fui totalmente homofóbico aqui agora, e um retardado, valeu mesmo rapaziada, um abração pra vocês aí, e como é que você tá Misa? Você tá suavão, velho? Ó a galera entrando em peso aqui, muito obrigado todo mundo que tá entrando na livezinha, um abração pra todos vocês, e é nóis rapaziadinha, valeu mesmo aí, e vamos tentar... E como é que você tá Misa? Você tá suavão? Ó, aqui o cara já não vê nóis, ó, vamos tentar pegar o máximo de coisas aqui, pois é, velho, pois é Misa, agora eu tô começando, voltei a fazer live todos os dias, então, a partir de agora, todo dia, pelo menos uma horinha por dia, nós vai tá onlinezão aqui, fazendo livezona, trocando ideia, jogando joguinho, modo história, e agora tamo num impasse aqui rapaziada, e lembrando galerinha, quem puder curtir a livezinha, ajuda demais, aqui de volta, quanto mais curtida, mais o TikTok recomenda nossas liveszinhas, Ó, porque aqui tem um guarda aqui, que ele tá, tá exatamente no local que a gente precisaria passar, pra passar pro outro lado ali. Cara, talvez nós jogamos uma pedrinha aqui perto desse cara. Vamos aqui, vamos aqui. Ó, jogar a pedrinha. Só que você vê que não me chamou muito a atenção dele a pedrinha, rapaziada. Eu teria que achar algum lugar específico. Só no TikTok agora, aliás, eu faço as lives aqui, e no outro dia eu upo elas no YouTube. Por enquanto tamo fazendo só aqui, cara. Eu comecei... Misa, só pra te explicar, eu comecei a fazer live aqui de volta faz o quê? Três dias, velho. Três dias atrás eu comecei, e achei muito da hora, porque diferente das outras comunidades de live, tipo o YouTube, a própria Twitch mesmo, o TikTok tem uma galera mais da hora, velho. Não é os caras, tipo, muito arrombadão, assim, e retardadão. E eu curti demais a comunidade, e entra sempre gente diferente pra trocar ideia. Então, eu achei da hora, velho, que como eu falei ontem até pra um rapazinho que eu tava conversando com ele, é uma maneira de eu jogar um joguinho e trocar uma ideia com a galera nova, legal, que entra, sai, entra, sai. E tô fazendo livezinha, só que todo dia, pelo menos uma horinha por dia, nós tá aqui trocando altas ideias. E lembrando, galerinha, vai curtindo a live, que é pra dar aquela moralzona pra nós. Beleza, meus partzinhos? Rapaz, o cara tá lá embaixo. Eita, 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 o cara olhou? Eita, 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 o cara olhou de volta pra cá. Nossa, nunca mais, hein, mano. Nossa, velho. Nós passou e o cara não viu nós. Ok. Tá, vai aqui, vai aqui no cantinho, meu parceiro. E fala aí, Misa, como é que tá o final de semana, velho? Tá todo mundo suavão aí. Toda a família de boa. Amanhã, segundona já. Já vai pra aula, meu parceiro? Porra, valeu mesmo aí, Misa, por compartilhar a livezinha. Obrigado aí de coração mesmo, meu parceiro. Sarrador árabe. Aí sim, velho. E amanhã, você vai pra escola, Misa? Ah, eu tô suavão também, velho. Amanhã vamos trampar de volta. Tô felizão, velho, que consegui lavar todas as roupas que eu tinha pra lavar. Agora tu, tipo, zero roupas pra lavar, velho. Vou tentar distrair os caras aqui. Eita, 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 volta, 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 velho, volta. Olha, nós conseguimos distrair um cara, só que daí tem outros dois caras pra nós distrair. Aí já começa a complicar o meio campo, velho. Mas não vamos nos abater, amigos. Não vamos nos abater, porque nós somos aqui pessoas resilientes. O cara voltou. Volta, 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 volta. Todo mundo volta. Vai, aí sim, estudar a tarde é uma delícia, né, velho. Estudar a tarde nos bagulho é mais da hora que tem, porque você pode dormir até meio-dia, ou você acorda cedo, velho. É um bagulho que sempre tive curiosidade. Os caras que estudam à tarde, vocês acordam mais tarde, ou vocês acordam de manhãzinha mesmo? Porra, brigadão mesmo aí. Minisa compartilhou a live com mais de 10 amigos. Obrigado mesmo, meu amigão. Que Deus abençoe e dê em dobro pra você, velho. Toda essa ajuda insana que você tá dando pra nós aí. Que a gente tá tendo dificuldade, porque quando eu consigo chamar a atenção do cara que tá cuidando ali, os outros caras... Rapaz, mas tá brabo o negócio, velho. O cara não vê o negócio que pegou fogo ali? Aí você não me ajuda também, rapazão. Seu príncipe vai ajudar. É hora de pôr o fogo. Aí quando o cara vê o fogo, o grandão tá voltando. O tonho.com, salve, salve, tonho.com. Droga, o outro soldado de lá tá vindo, velho. Tudo errado, tudo errado. As mecânicas desse jogo aqui, tudo errado. Rapaziada, vamos tentar a última cartada aqui, Misa. Você não vai ter aula, velho. Véio, tô ansiosão pro Deus da Guerra, velho. Pensa um cara que tá ansioso pro Deus da Guerra, eu. Ó, vamos fazer o seguinte, rapaziada. A partir de agora, Misa. Tá vendo aquele cara lá no fundo que tá voltando? A hora que ele virar as costas e for novamente, nós vai passar. Foda-se se o cara vai enxergar nós. Nem aí, velho. Vamos assim, na fé e na coragem, velho. Salve, 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 Nicolas K.L. E daí, o Nicolazão só beirando o TikTok pra não tomar spoiler. Vazou tudo. Sabe o que que é foda, velho? A Sony, ela tem um relacionamento muito bom com influenciadores, velho. E os influenciadores, tipo, receberam o jogo assim, sei lá, velho. Um mês antes. Pra fazer review, pra criar conteúdo. E esses influenciadores acabaram passando a chave pra amigos, conhecidos, vizinhos. E aí, os caras, o que que fizeram? E liparam tudo no YouTube e você consegue zerar o jogo? Assistindo, tem uns retardados que já estão liberando o negócio do jogo. Já vazaram luta. Tipo, Final Fight, Kratos e Thor, velho. Dá pra você assistir tudo o bagulho. Aí é foda, né? Principalmente, exatamente. Os estrangeiros tão avacalhando com o bagulho. Eu vi pouca coisa. Na verdade, eu não vi nada. Eu não vi nada, assim, dublado, BR, assim. Só que os estrangeirão, velho. Principalmente o TikTok, que é terra de ninguém, né, velho. TikTok dá pra você soltar vídeo ali e foda-se. Então, os caras tão soltando spoiler de tudo, velho. Eu tô tentando, assim, o máximo do máximo. Eu vi o negocinho ali. Já puxo pra cima, já passo. Porque tá faltando ali três diazinhos. Agora é um minuto pra meia-noite, quatro diazinhos. Não, quatro diazinhos, não, dois diazinhos. É exatamente na velocidade da luz, velho. Mas uma coisa ou outra, a gente ainda toma spoiler, né, velho. Eu vi, tipo, atambinei. Eu entrei um pouquinho pra ver se era bait. E não era bait. Era, tipo, a luta daí, tipo, assistir cinco segundos do vídeo e sair. Tem muita coisa vazando, velho. E fazer o quê, velho? É a vida do gaiteiro, né? Ó, rapaziada, agora o bagulho vai ficar louco. Ó, o cara foi. Lá vai nós, velho. Passamos, 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 passamos. Nem aí, nem aí, nem aí. Passamos, passamos. Deu boa, deu boa, rapaziada. Deu boa. Rapaz, agora deu até aquele medinho ali, mas conseguimos. É, Nicolás, tem um negócio... Eu vi uma morte. Uma das mortes que eu fiquei mais bolado, que eu não queria spoiler. Só que não é uma morte tão, assim, principal. Mas é uma morte principal. E daí eu já fiquei meio assim, ah... Putz, o cara vai morrer, velho. Aí eu fiquei meio pá, mas deu dez segundos e já despasei. Pô, aguia agora que nós vamos ter que passar. Não, o Nicolazão não fala, pelo amor de Deus. Você viu também, hein, Misa? Aí é brabo, né, velho? É, não, não vamos falar não, Nicolás. Jamais, jamais vamos entregar um negócio desse aí. Você fica sossegado. Daí o Misael comentou. O que tu achou do novo Modern Warfare 2? Eu achei o gráfico insano. A campanha eu acho que deve estar insano. O que eu não achei insano é o preço, velho. Os caras estão cobrando 500 pau praticamente no jogo, velho. E você vê campanha de COD, o que que é? Campanha de COD é cinco, seis horas. De duração. E... É online, né, velho? Passei lá. Os gráficos eu achei insano. Eu assisti umas gameplay ali. Pelo amor de Deus, cara. Aquilo sim é bagulho bonito mesmo. Só que... Eu acho que o COD, ele é muito COD, BF. Eles são muito caros porque eles entregam. Na verdade, é difícil o jogo que hoje que não é caro porque entrega, né? Mas é... É o mundo que nós vivemos, né, velho? Ó, vamos aqui. O cara veio. A hora que o cara for, rapaziada, pra lá... Nós vai pegar a pedrinha aqui... Jogar ali. O outro cara vai lá ver a pedrinha. Aí vá, pô. Nós vamos lá naquele outro matinho que tá o outro cara lá. E já era, velho. Ó, o cara foi. O cara foi. Já vamos preparar a pedrinha. Jogamos. Dorgas, o outro cara foi olhar ali, velho. E aí, deu ruim, né? O cara que nós queria que fosse olhar, não foi? Deu o Misel perguntar jogando em qual plataforma eu tô jogando, velho. Velho, no Xbox Series S. Que esse jogo, ele saiu no Game Pass. Na faixinha, em Day One, velho. E é um bagulho que eu gosto de enfatizar. Que eu acho que a Sony tinha que fazer com a KPS Plus. Libera! Os joguinhos no lançamento, velho. Cês são ricão. Vai aumentar a quantidade de assinaturas em um milhão de vezes. Se vocês liberarem no lançamento os bagulho pra todo mundo, velho. Mas não, né? Sony. E tá. Se cês tá certo ou errado. Eu sei que eu ficaria mais feliz se liberasse. E, rapaziadinho, ó. Quem puder curtir a livezinha, dá muita, 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 muita curtida. Que quanto mais curtida, mais o TikTok vai recomendando a nossa livezinha pras outras pessoas ali. Ó. Agora é a hora de jogar, velho. É você, velho. É você. Droga só com o outro cara. Agora chamou os dois caras. É agora, rapaziada. Agora é a hora. Vamos chamar a atenção dos caras. Olha aqui. Não dá pra arriscar. O outro cara tá muito alerta. E aí, Dorgas, Dorgas, Dorgas. Tamo ruimzão aqui no negócio, rapaziada. O cara fala um grosso. Aqui, rapaziada. É agora, é agora, é agora, é agora. Jesus Cristo, muito obrigado. Conseguimos. Conseguimos. Passamos pro outro lado do mato aqui. Já era. Agora já era. Rapaz. O Nicolas comentou. Tô jogando pelo Xbox Series S, Nicolas. Pelo gamepezão que saiu na faixa o joguinho, velho. Olha, o cara já tá aqui, velho. Agora metade da dificuldade nós já passou aqui, velho. Agora é só alegria. E lembrando, galerinha, vai curtindo a livezinha. Que quanto mais curtida nós tiver, mais o bagulho fica loucão. Ok. Até aqui tudo bem, rapaziada. Eu tô empolgado pra nós ver esse culto, velho. E quero mandar um abração aqui, rapaziada. Para meu amigo Muscar32. Salve, salve, menino Muscar32. Seja muito bem-vindo à nossa livezinha. Sinta-se em casa, meu parceiro. Agradeço de coração aí a sua moral. Fique à vontade pra trocar uma ideia com o meu amigo Misael Leazin76. Nosso amigo Nicolas K.L. Velho, brigadão aí. Deixa muita curtida aí, Muscar. Quanto mais curtida tiver, mais o TikTok vai divulgando. Mais gente vem pra livezinha pra trocar aquela ideia. Assistir esse joguinho que tá muito insano. E que vai ter um culto a la Midsommar. Que nós vai deixar o bagulho loucão aqui, rapaziada. Obrigado aí pela moral. Muito obrigado a todos vocês mesmo aí, velho. O cara tá ali, ó. Os caras tá ali. E aqui agora vai começar a ficar complicado o negócio, velho. Porque nós temos que chegar naquela porta. Ah, se pensar, mas tá pertinho a porta. Tá aí, não tá, né, velho. A hora que aquele cara for pra lá, aí nós vai no 12. É só no 12, fumaceira e a mulherada tudo em volta. Vamos lá. Eita, 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 eita. Velho, quase cometimos uma... Cagadinha monstra aqui, velho. O cara vazou, o cara vazou, velho. Rapaz. Tá ficando complexo o negócio aqui, rapaziada. Porra, obrigado de volta, Misael. Compartilhou a live com mais de 10 amigos. Rapaz, agora nada me faz... Eita, droga, 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 rapaziada. Eu achei que essa porta ia abrir. A porta não abriu. Ainda bem que conseguimos nos esconder aqui nesse matinho. Velho, tá complicado isso aqui, velho. Aí, na hora que a gente acha que chegou no objetivo, chegou nada. Foi mal aí, rapaziada, por esse arroto muito insano. Nicolazão comentou saúde. Amei, velho. Isso é a etiqueta, né, velho. Os caras mal educadão, né. Arrotando na livezinha. Rapaziada. Ó, velho. Estamos até aqui tudo bem. Com todos os percalços, os problemas que nós estamos passando aqui, velho. Tá suave até. O que tem aqui embaixo, velho? Ó, uma bancada. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Alguma melhoria? Não dá pra fazer melhoria nenhuma. Ó, habilidades eu tenho prudência. Tá forte. Agressividade e oportunismo nós estamos amassando. Mas de resto, nós estamos mais ou menos não. Ok, vamos voltar lá pra cima, meus parceiros. Que agora o negócio vai ficar insano, rapaziada. Agora o bagulho vai ficar loucão mesmo. E já vamos meio abaixado aqui, velho. Ó, o Conde e a Condessa. Sabe aquele Conde e a Condessa que estavam tratando nós assim só no pão de mel? Só nas tâmaras? Os caras tão... Os caras são os cabeças desse culto, rapaziada. Isso aí é tudo gente que mata a pessoa. Cara, esse culto vai dar pro peito, rapaziada. Esse culto. Ok. Agora eu tô meio assim sobre o que a gente vai fazer no negócio, né, velho? Não sei se eu tenho que passar pro lado de lá. Entrar dentro da barraquinha. O que eu tenho que fazer aqui no jogo? É sono doze e fumaceira, rapaziada. Mas eu tô bem, bem... Perdiginho. Tá. Tem um guarda ali. Usar nossas pedras e procurar locais. Não posso arremessar pedras. Mas daí complica toda a minha vida, né? Tentar traçar outra estratégia por outro local. E, rapaziada, se você gosta de gamezinhos, você gosta de joguinhos de história, já vai deixando aí nos comentários qual que é o joguinho que você jogou por último. Qual que é o jogo que você tá jogando agora nesse momento aqui na sua vidinha de pessoinha. Pra nós trocar ideia sobre gamezinhos, rapaziada. Eu tô bem assim... Sem saber o que que eu faço. Ok. Ah, eu só precisava andar um pouquinho mais. A mulher levando a criancinha ali, velho. Olha os ruins, velho. Olha os ruins, velho. Assim, nós vamos provar que nós merecemos cuidar dele. Olha. As ideias tudo tortas desses caras. As ideias tudo tortas. Ó, vamos, vamos se disfarçar do cara do culto aqui, velho. O que você acha? Boldo, mas incêndo. Estamos se vestindo? Cara, agora... Agora essa é a parte que eu tava curioso. Pra saber qual que é as falcatruas que esse pessoal faz ali, velho. Rapaz. Nossa, velho. Agora o bagulho ficou louco. Nós estamos participando. Agora é hora de dizer o seu tempo. Então que nunca esquece o meu tempo. Agora sim. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, rapaziada. Vamos, vamos seguir os caras. E a outra nossa amiga? Não entrou junto com nós? Olha que macabro, velho. Olha que negócio doido, velho. Mas bonito. Macabro, mas bonito. Olha que... Porque a Lacuna era sua casa, ele se tornou uma terra de vida e paz, um lugar para curar, para prosperar. A Lacuna se tornou um crenço de luz. A luz tenta o mal. E o mal conhece sem merda. Olha só aquele bagulho lá em cima, velho. Ajoelhe-se, ajoelhe-se, vocês dois aí que estão demorando. Rapaz. Olha que bagulho insano, velho. A era escuro começou. Os homens esqueciam sobre ele. Mas não fizemos. Essa flama é a última glima da sua luz. Cara, só vou pausar aqui. Olha a coroa que essa mulher tem na cabeça, velho. É igual a coroa que a menina do Midsommar tem, velho. E aquele bagulho do Midsommar é baseado numa cultura lá do bagulho lá não sei da onde, que os caras fazem isso mesmo. Tem gente que cultua uns bagulhos muito torto das ideias, velho. Nossa esperança. E agora, dois de vocês. Uma mulher e um filho. E a mulher, a criança, é o Hugo e a Missa. Você. Eita, agora vamos descobrir que é nós. Eles já sabiam que era nós. E agora nós que vamos levar a tocha. Entusição. Pois é, mas eu nem sei o que que é pra eu fazer aqui. Vou na frente aqui então. Vamos na frente aqui então. Simbora, simbora. Aqui tem um riozinho. A cachoeirona aqui, a cachoeirona ali ó. Rapaz. Vamos levando. Vamos ver até onde isso aqui vai dar, meus parceiros. Cara, olhem esses quadros nas paredes aqui, velho. Quadro de peste, mortes. Amicia, a água vai apagar a tocha. A água vai apagar a tocha. Pois é, eu não sei se é parte do ritual ou não. Mas... Eu acho que a água vai apagar a tocha mesmo aqui, velho. Agora é escuridão total, velho. Agora é escuridão total, velho. Pois é, óh, óh, óh! Acabado. Acabado. Eu estou com vocês. Acabado. J Siz e eu droga Trainer. Que bem os paredes falam que não foram. Ah,шuu turma e espافas para nos 상ogem e nós tom everyone. Acabado em 2002. Eu sou vento! Sou generatedet! 最 어려uda. O que vai acabar? Você gegenüber em 2020, que o queở com a fam biggest Wireless Zin unlike google em 2002. Sustar outro. Sustar outro. E agora o que já era macabro ficou mais macabro ainda. Eu encontrei uma passagem lá. É agora ou nunca. Fica o ritual. É, eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui mesmo. Ficar aqui mesmo. Amém. Ficar aqui mesmo. Chegue as câmeras sagradas. Eu acho que eles vão ver que nós saímos sim. É, o negócio está ficando bem tenso aqui, rapaziada. Ó, vamos tentar entrar aqui então. E novamente a gente encontrou um jardim muito insano aqui. Inclusive. Não brincadeira. E o negócio que eu fiquei meio decepcionado assim, rapaziada. Esse ritual deixou mais perguntas do que respostas. Então a gente fica meio sem saber ainda o que está acontecendo. Mas assim, eu achei da hora. E quero mandar um abração aqui para a Andrea Capelani. Salve, 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 Andrea. Mandou curtidas para nós. Muito obrigado pelas curtidas aí, Andrea. Agradeço de coração. Quanto mais curtidas vocês mandarem, meus parceiros. Mais o TikTok vai recomendando a nossa live para outras pessoas. Então quanto mais curtidas vocês puderem mandar para nós. Eu agradeço de coração que Deus abençoe você, Andrea. Brigadão aí. Uma excelente noite. Valeu mesmo aí, minha amigona. Aquele abraço. Um trono. Vira a corrupção. Vira a corrupção. Vira a língua. Vira a corrupção. Eles tratam. E é do que ele as tor body, Enquanto isso brasileiro. Ela queira där, para fazer uma nova solução. E... Rats Let me guess Death, war, disease, and famine Not only The rats are... Anyway, they got it all wrong There's no Child of Embers That will come and save the world It's a fantasy They crafted to fit their hopes All of it sounds like a crazy fantasy to me Part of it is true The part that can save him The only part that matters Basilius and Ae Rapaziada, e aí Mais uma crítica foda Que o jogo fez É sobre interpretação E como cada religião Como cada vertente Como cada maneira Como que as pessoas veem o negócio Gera interpretações diferentes Às vezes da mesma coisa Essa criança da brasa Que esse pessoal cultua Nada mais é que o primeiro portador da mácula Que é o portador da doença Primeira criança antes do Hugo Que portou essa doença louca Só que Essa criança Ela tem uma doença Que traz meio que a destruição da humanidade E não a salvação Assim como eles acham Então eles pegaram Uma meia verdade Interpretaram ela De uma maneira Totalmente torta E criaram Uma religião Em cima de algo Que Eles não tem nem noção Do que que é A real verdade Sobre aquilo E é uma crítica Hoje A diversas vertentes Que Várias e várias Religiões No nosso mundinho Aqui De verdade Tem Que as vezes os caras Interpretam a moda Foda-se Alguma coisa Vendem essa ideia Para um monte de gente Que está Numa angústia Desesperada Que por se sentir melhor Com aquela visão Distorcida do negócio Compram a ideia do cara Financiam A ideia do cara E por isso que a gente Está cheio de religião Torteia direito Aí de volta Respeitamos Todo mundo aqui Só se é uma Criticazinha Que o jogo faz E que a gente vê Também aí no negócio Mas muito da hora Isso Nada se muda Essa água Não é mágica A água Oh De um pão de cura Em seu sonho É É É É como um símbolo Como as mãos Alquímicas A água Estaginando É Não é mágica Ei Vem ver Isso é o seu trono E esse Eu acho que é o seu nome Basil Ele era o carregador Justo como você Você não é o único É por isso que você Dravou de tudo isso Você não era o único Alquímica Você se chamou E por uma boa razão Eu quero dizer Olha esse lugar Se há uma cura Tem que estar aqui E quem é Alia? Cara Vamos dar mais uma Explorada aqui No negócio Cara Mas que Construções gigantes E fanta... Olha que lindo Isso aqui As texturas Do negócio Muito insano Demais Entrar nessa porta aqui Tem diversos brinquedinhos Aqui Olha esse violãozinho De fundo Olha essa trilha sonora Está muito insano Isso aqui Uma explorada no local Aqui Olha você vê que tinha Uma caminha Aqui provavelmente Era o aposento Onde a criancinha Portadora da mácula Ficava Olha você vê diversos Brinquedinhos ali Tem uma cabaninha Que o Hugo gostou Da cabaninha É Do you know Whose room It is? It is It is Basilius It is Basilius Just imagine He was living here Playing here Sitting where you Sit Isn't that Astonishing? Yes And he Loved Tents Just like You You love Tents? Me too Oh, ele teve um fênix. Sim, talvez ele criei o mesmo sonho que você. Vamos ver o que mais ele nos deixou. Cara, olha essa trilha sonora, vamos dar uma olhada aqui, dá pra interagir com o cavalinho. É um caralho lindo. É o seu caralho lindo. Estou bem certeza que ele era a sua idade. Sim. Aqui a cama. Então, essa foi a sua idade. É maravilhosa. Esse Basílius foi tratado como um rei. Talvez ele fosse um rei. O rei Basílius. Reis Basílius. Tá. Vamos dar mais uma olhada. Não sei se tem muito mais coisa aqui pra gente explorar. Mas até aqui tá ficando da hora o bagulho. E quero mandar um abração pro meu amigo PedroBlade976. Salve, salve, Pedrão. Muito obrigado aí pela sua presença, meu parceiro. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, Pedrão. E, velho, estoura o bagulho das curtidas aí. Manda muita curtida. Que quanto mais curtida aqui, velho, mais o TikTok vai recomendando. Mais gente vai entrando aqui pra trocar aquela ideia insana sobre esse jogo aqui. Que está explodindo cabeças, Pedrão. Pedrão, valeu mesmo, velho. Deus abençoe você. Um abração, velho. De coraçãozão mesmo, Pedro. E essa fotona de caveira aí, Pedrão. Estilosão demais, velho. O Pedrão das caveiras é nervoso, velho. Pedrão é nervoso, velho. Pedrão é diferenciado. Um abração pra você, Pedrão. Conta aí, Pedrão. Como é que tá o final de semana, meu parceiro? Tá suavão aí? Será que dá pra nós entrar naquela outra porta ali, velho? Aqui, vamos aqui. Vamos seguir em frente. Mudaram as estações. Nada mudou. Veja a forma das armaduras. Aí sim, Pedrão. E amanhã, Pedrão, partiu estudar? Partiu trampar? Qual que é as ideias? Olha essas armaduras, velho. Armadura de mulher. Era o quarto da mulher que cuidava dele. Deu, Pedrão. E, cara, tô suavão também, velho. Suavão. Amanhã, vamos trabalhar mais um pouquinho. Segundona. Semaninha começando. Muito nervosamente. Tô feliz, velho. Dia 9, tem estreia do God of War. Vamos jogar Deusinho da Guerra. Gostosinho, velho. Nervoso demais. Tô empolgadão pra jogar o jogo do Cretão, velho. E é essa aí, velho. Estudar? Você estuda de manhã ou à tarde, velho? O Cretão do Cari. O Cretão do Cari. O Cretão do Cari. Como... Eu. O Cretão do Hugo. Ela parece forte. E aparecia a fortuna mesmo, mesmo. Ui, que beleza. Só três semanas de aulinha, velho. Aí é bom demais, né, velho. Aí é uma delícia mesmo, né. E daí, férias, velho. E você já tá passado de ano ou não? A tarde é mais da hora, né, velho. Porque dá pra você dormir até umas horas de manhã, né. Que ano que você tá na aula já, velho. Cara, e dá pra ver que a mulher treinava, velho. Dá pra ver que a mulher treinava aqui. Essa mulher da Missy aqui, ó. Cara, olha o machadão mesmo. Sexto ainda aí, sim, velho. Tá hora demais. Sexto ano é muito bom, velho. Muito insano aqui a cama dela. Um baúzinho. As armaduras que ela usava. Mas você já tá quase passado de ano ou não, velho? Ou ainda tem umas matérias que tá meio mais ou menos não ainda? Ó, vamos tentar ler isso aqui. Tabuletas de cera. Ele amava. Frente não, velho. Será, velho? Ah, mas eu acho que vai ter um pouquinho de férias, velho. Estranho esse negócio aqui, velho. Cara, vamos tentar abrir essa outra porta aqui e ver o que que vai ter aqui, velho. Ô, Mara, não vai ter sim, Pedrão. E qual que é a matéria que você mais gosta da escola, velho? Cara, vamos ver se a gente encontra alguma coisinha aqui que dê pra curar nosso amiguinho aqui, o Huguinho aí. Beleza, meu parceiro. O que eles estavam fazendo nessas coisas? Deus, dê-me algo, por favor. Isso é tudo sério, o que você expectou? Cara, mas dá pra ver que os caras faziam poções aqui, velho. O Lucas vai saber. Ele vai. Hugo, isso é tudo useless. Por favor, eu preciso de algo. Hum, eu acho que o pequeno precisa você, Alicia. Sim. Ei, algo está errado? Eu tenho certeza que eles o derramam também. Ei, eu sei que as coisas não se tornaram do jeito que você esperava. Rapaz, eles também torturavam o rapazinho e faziam experiências com ele. Rapaz, está ficando tenso o negócio aqui, velho. Ei, vem aqui, você também. Sofia? Onde você está? Lá. Lá. Como você chegou lá? Cadê você, mulher? Vamos, Hugo. O que é isso? Não tem porta. Alguma forma de... observação, Hora? E fala aí, Pedrão, se curte games também, velho. Gosta de jogar algum joguinho? Está jogando alguma coisa agora? Ciências, velho. Aí sim. Eu gostava de ciências também, velho. Tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa legal, né? Parece que eles estavam observando a criança daqui. Como ele estava em uma caixa. É como uma jaula. Você escreveu sobre a mesa de laboratório? Está errado. Imagina esses básticos estando lá, olhando ele. Jogar de Krill. Eu joguei os dois, velho. Não, mas eles tomaram outras notas. Eu não sei se você joga mais um ou dois. Darão as estações. Nada mudou. Bom, é da hora, velho. Cara, vamos ver o que tem aqui para nós descobrirmos. O que é isso? Os alchemistas escrevem tudo o que aconteceu com o carregador. É sortido por idade. Um diário dos caras fizeram ali. 541. 541? O que diz? Eu não estudiado latim desde o convento, mas... Ele fala sobre Basilius. E... Aelia Dragus. Seu protetor. Isso realmente aconteceu. Eles estavam apenas como nós. O que aconteceu com eles? Só tem você na livezeira para você ver o quanto você é parceira, hein, Pedrão. Só está você, Pedrão, acompanhando nós e esse jogo insano. E agora nós vamos ter que fugir. Olha, eles estão procurando nós, velho. Ou será que não estão procurando nós? Eita, vamos ver o que esses caras vão fazer. Esses caras são loucão, Pedrão. Nós vamos ter que fugir desses caras, velho. Vamos ter que fugir pelos esgotos. Vamos tentar. O ar. Explore as câmeras sagradas, já era. Saia do santuário. Meu parceirão, agora meia-noite e quarenta e um, Pedrão. Eu vou terminando a live por aqui. Pedrão, aquele abraço, meu parceiro. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar com a gente assistindo a livezinha. Pedrão, vou pedir na moral, se você puder seguir o nosso perfil, para sempre que tiver live você ser notificado. Eu vou ficar muito feliz. Uma boa noite e Deus abençoe que você tenha uma semana incrível amanhã, velho. Que teu dia seja maravilhoso. Um abraço para toda a tua família. E até a próxima, meu parceiro. É nóis, Pedrão. Um abração, meu parceiro. Tudo de melhor para você. E é isso aí, velho. Valeu mesmo. Um abração. Falou, Pedrão. Valeu.